Eu acho que eu te amo, te amo, te amo Quero fazer você feliz Vá no final, primeiro avião Convertir a felicidade, a felicidade Pra mim e você Vem sem mim, chore por mim 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 Obrigado, e agora foi Miguel cantando para nós. Sertanejo, pense em mim. E agora vamos chamar Adler.